Mas é isso, Braulio. Agora nós temos aqui 50 tons de marrom, é isso? Mudou o filme? Ah, é? Não é 50 tons de cinza mais, agora é 50 tons de marrom. De marrom. Mudou o negócio? De marrom. Hoje de manhã eu recebi do marrom, ele e o Tom Cavalcante, fazendo uma música aqui pro STF, pro Barroso e pro Gilmar. Ah, é? É, uma música. E ontem eu tinha recebido um recadinho carinhoso lá do Tom, Tom Cavalcante. Eu conheci lá pelos ídolos dos anos 90, um cara muito agradável, muito querido, pelo menos um pouco do nosso encontro, do nosso estar foi muito agradável, sempre. E ontem veio essa mensagem carinhosa, ele dizendo, olha, diz lá pra ele que eu tô sempre de olho nele aqui assistindo no YouTube. as mensagens dele, eu procuro algumas, ele disse quais as que ele gostava mais de achar, de procurar. Eu não vou dizer aqui porque pode ser altamente incriminador. Mas aí hoje de manhã eles mandaram esse vídeo pra nós que tá aí. Qual é a sua ideia, qual é a sua proposta, nenhuma, nenhuma, que beleza. Você é uma pessoa horrível, uma mistura de mal com atraso, e pintada de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que tá sendo julgado, é um absurdo. Você, excelência, faz compromisso, cheio de ofensa. Você, excelência, não consegue articular um argumento. Qual é a tua ideia, qual é a sua proposta, nenhuma, que beleza. Nenhuma Nenhuma Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma Nenhuma É pílis É ódio E maus sentimentos Deixa Fora Desse seu mau sentimento Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma Nenhuma Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma 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 Ele se fucsedeu Ele fucsedeu Ele fucsedeu Em cima na veia Fucs É Porque isso aí é uma oração contra a Jová É Virou um salmo imprecatório Um salmo imprecatório É o salmo 133 Do salmo 136 Do salmista Barroso Sim Salmo 136 Uma imprecação Uma imprecação É Uma imprecação Esse salmo está enfiado Atochado nos anais de Gilmar Vai ficar pro resto da Gilmar Fazer uma camiseta hein Gilmar Com todos esses dizeres É a Santa Corte Aqui não Levanta Não dá nada Gilmar Ainda dá pra que tu te mendes Pra que tu te mendes Do contrário Se tu não te mendares Gilmar É Gilmar A profecia está lançada Gilmar Gilmar Aquilo ali foi uma profecia O Caio Gilmar é aquele cara que endurece a serviço Endurece a serviço Não tem ação Será quebrantado De repente sem que haja cura Tem que aproveitar a oportunidade de se quebrantar Gilmar Se não vem uma coisa pesada por aí Que a gente vai ouvir dizer que o Gilmar dobrou Então não seja assim Gilmar Não se conjuga Não por favor